Esse é o Dash, é o bebê da casa, olha como ele é lindo, o Dash falou dele na câmera, o meu amor, o narizinho dele é dividido em duas corzinhas, olha que coisinha mais linda. Oi meus amores, estou de volta para um vídeo bem pedido por vocês, se você me adicionou no Instagram, manda um inbox lá para mim dizendo, aninha, te vi lá no Youtube, estou te adicionando, eu vou te seguir de volta, vamos ser amigos, vou curtir suas fotinhas, eu vou contar para vocês como foi o meu processo seletivo na Latam em 2015 na questão dos e-mails, desde o primeiro e-mail recebido, como é que eles mandam esse e-mail, o que eles falam no e-mail, o que eles pedem de documento para que você leve na primeira etapa, e os e-mails subsequentes e o prazo entre um e outro, na questão de receber o e-mail, na questão de você ir para o processo seletivo e depois de todo o processo seletivo, o e-mail de aprovação, o e-mail de parabéns que você foi aprovado como comissário de voo para eles e depois também há uma coisa muito importante que são os documentos necessários para a sua efetivação, para a sua contratação, porque eles me pediram os e-mails às 4 da tarde de um dia para entregar às 11 da manhã do dia seguinte e era bastante coisa para você preencher, imprimir, reenviar e não sei o que, então para você não passar o perrengue que eu passei, que foi correndo que nem louca para reunir todos os documentos, eu vou deixar você já preparadinho para quando a empresa aérea quiser te contratar, você já ter tudo na mão, porque depois que você entra e já é comissário, já passou por tudo isso, são várias emoções, que você para que nem eu agora para lembrar do começo, de como é essa fase do processo seletivo, do coração batendo forte, de tudo o que você viveu, e é uma coisa que a gente não pode esquecer, sabe, não pode deixar morrer, porque faz parte da sua vida, da sua carreira, da sua experiência de vida e é muito gostoso, então vamos aproveitar essa fase, sabe, a fase da entrevista, da seleção, dos processos, são todas muito importantes. Esclarecendo só alguns comentários que vieram me perguntando sobre a dificuldade que eu tive para entrar em companhias aéreas, eu não sei se eu me expressei mal em outros vídeos ou se eu não cheguei a falar sobre isso, era o, mas a primeira seleção que eu fiz para a companhia aérea foi direto para a Latam, foi essa que eu contei para vocês e eu passei graças a Deus direto, foi assim, sabe, tudo tinha que ser, eu não participei de nenhum outro processo seletivo, então felizmente para mim não foi tão difícil, tá, eu sei que para a maioria é muito difícil, tinha gente lá contratado comigo que tentou há sete anos, há cinco anos, a vida, nossa vida já está traçada, nosso destino está traçado, o cara lá de cima é que entende da nossa vida, não a gente, a gente só vai viver, então se você não passou em algum processo seletivo, se você não foi admitido para o cargo de comissário, se você está aí na luta, não desista, não desista, porque não era o momento certo, como eu já expliquei em outro vídeo, não era o meu momento certo ter entrado logo que eu me formei, ainda bem que eu fui entrar depois, por causa da minha mamãe que ficou doente, não teria dado certo, então só Deus sabe qual é a hora certa para a gente, não se culpe, tá, não se culpe, não exija muito de você e não esqueça que tudo tem um motivo. Eu estou aqui com o e-mail que eu recebi, foi numa terça-feira, dia 14 de maio de 2015, às 5 para as 3 da tarde, quem viu meu vídeo sobre seleção sabe que no sábado anterior eu tinha perdido a minha mãe, domingo foi dia das mães, então foi um fim de semana muito pesado para mim, então segunda-feira só chorei, né, e na terça eu ainda estava tentando sobreviver, quando de repente veio aquele e-mail na minha caixa de entrada, com os seguintes dizeres, processo seletivo, tan, linhas aéreas, comissário de voo, primeira etapa. Agora eu te pergunto, e o coraçãozinho fica como quando recebe um e-mail desse? Oh meu Deus do céu, como é que o coração da pessoa fica? Já abria-se o e-mail tremendo, né? Eu vou ler e-mail para vocês, eu não vou dar print e mostrar, tá, porque eu não sei como é que são as regras aí de... Não sei como são as regras de ética, eu não vou divulgar o e-mail para não copiarem, para não saber exatamente como é que funciona, então eu vou ler para vocês que isso eu posso, e por isso que eu não vou mostrar o print do e-mail, tá, então eu vou ler aqui para vocês. Gostaríamos de convidá-lo para participar da primeira etapa do processo para a vaga de comissário de voo. Abaixo seguem os dados necessários para o comparecimento do processo. O dia, no meu caso, dia 16 de 5 de 2015, que seria no sábado. Horário 9 da manhã, procurar por o nome da pessoa responsável e o local exato da seleção. Informações complementares. Eles anexam uma ficha para você preencher, ok? Vocês têm que preencher essa ficha, imprimir, preencher e entregar no dia do processo seletivo. Fora isso, você tem que levar uma foto 3x4, um currículo atualizado, uma cópia impressa da licença da ANAC com a data do CMA e extrato da banca da ANAC, traje social e documento com foto. Documento com foto, RG, CNH, pode ser isso. Foto 3x4, todo mundo tem, se não tem, dá tempo de tirar. Extrato da banca da ANAC, o que é? Se você já passou na ANAC, você vai receber o extrato de que você passou. Então, se você ainda não fez a ANAC, não se preocupe que quando você fizer, você vai receber. O CMA também, você precisa ter já o CMA, por isso que ele pede ali o comprovante com o CMA. E nessa primeira etapa, foi o que eu conto no meu vídeo. Se você não assistiu ainda, assista. Que eu conto como é que foi desde chegar lá, tem a fila que você tem que entrar. Que eu conto, dou a dica lá da pessoa do RH que estava do lado de fora, observando a fila. Que é o dia que eu mais lembro, assim, que foi o dia mais puxado. Que teve mais gente, é onde faz aquela barredura, assim, que eles selecionam muita gente. E aí também é nesse dia que eles vão fazer a apresentação da empresa, apresentação dos benefícios. Vão falar de salário, vão falar bastante coisa. E todas as salas que eu estive, que eu passei, todas muito cheias. Eu não lembro se foi nesse dia ou no segundo dia que eles te dão uma prova escrita de inglês. Mas é múltipla escolha, ou preencher algumas palavrinhas. Meu inglês, gente, não falo fluente, falo intermediário. Agora que eu moro nos Estados Unidos, na época meu inglês era ok. E eu não achei a prova difícil. Então, não precisa, assim, se matar. É uma coisa de comunicação, uma coisa simples, tipo o verbo to be. Mas coisas bem simples que qualquer um consegue. Se tem uma base de inglês, consegue. Aí eu recebi o e-mail no mesmo dia. Não tem horário aqui, mas foi tipo no final da tarde. O processo seletivo durou amanhã, foi às nove da manhã, acho que foi até a hora do almoço. E aí eles mandaram o e-mail no mesmo dia, porque a segunda etapa já era na segunda-feira. Aí vem o segundo e-mail com o seguinte título. Segunda etapa, processo seletivo TAM Linhas Aéreas. Que diz, prezado candidato. Parabéns, você foi pré-aprovado para participar das próximas etapas do processo seletivo da TAM Linhas Aéreas. Conforme informações abaixo. Data do processo, 18 do 5, segunda-feira em negrito, porque isso já era sábado. Eles queriam te mostrar, olha, já é na segunda, tá? Fica a dica. Etapa do processo. Processo com supervisor. Horário, oito e meia da manhã. Local. O local que era para ser. E a duração. Está dizendo aqui. O processo tem duração no período da manhã, podendo ser estendido até o período da tarde. Existe a possibilidade da realização da avaliação de idioma ICAO no mesmo dia. E foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda-feira, fui lá. Conversei com a supervisora. Uma conversa assim, mais tete-a-tete. Você e ela, ela e você. Não tem muito segredo, gente. Não é o bicho de sete cabeças. Ela quer conhecer você. Ela quer saber como você é. Como é o seu perfil. Você não precisa tremer. Você não precisa. Pelo amor de Deus. Não vai me decorar uma fala. Não vai que eu tenha recebido muito isso. As pessoas estão decorando coisas para falar. Meu nome é fulana. Sempre sonhei em ser comissário. Gente, eu falei naquele vídeo. E parece que ninguém prestou atenção. Não é para você decorar. Não é para você falar que você ama aviação. Porque eles já estão saturados. É para você falar sobre você. Ele quer contratar você. Então você é bom para a empresa deles. Por quê? Então aí você vai contar as coisas que ele quer saber. Acentuando as coisas boas. Entendeu? As coisas boas que você já passou na sua vida. As coisas boas que te trouxeram cargos de responsabilidade. E não às vezes só de emprego. Você que já veio de um curso. Você já está mais do que preparada. Você só precisa ser você mesmo. Não seja um robô. Pelo amor de Deus. Gente, não seja um robô. Não repita as coisas. Tudo na cara ali do recrutador. Do supervisor. Como se fosse uma marca. Porque eles não querem pessoas assim. Eles não querem robôs. Eles querem pessoas que sejam naturalmente simpáticas. Que sejam naturalmente do jeito que são. E não feitas. Eles não querem isso. Eles querem uma pessoa que tenha agilidade para resolver um problema. Uma pessoa que tenha um emocional bom para segurar aquilo. Que saiba reagir nesses momentos. Então ele vai fazer umas perguntas para saber se você tem esse tipo de perfil. E outra coisa. Vocês nunca vão saber o que a empresa está procurando no momento. Eu tenho um amigo meu que chegou a voar fora do país. Ele voou na Emirates. E aí ele saiu de Emirates depois de dois anos. E foi fazer a seleção da TAM também. Logo depois que eu entrei. Uns dois meses depois. E aí eu acompanhei ele no dia. Estava lá fazendo treinamento ainda. Abraça. E eu falei. Pô cara. Você vai arrasar né meu. Você está vindo de Emirates. Fala inglês fluente. Bonito. Alto. Vai arrasar. Gente. Ele não passou na primeira etapa. Não. Não passou. Por que Ana? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Então assim. Não adianta. Você pode ser a p*** galáxia. Entendeu? Da m*** de todas. Se não é pra ser você. Se você não é o perfil que eles estão procurando no momento. Não adianta você fingir que você é. Entendeu? Porque o treinamento é eliminatório. Eles vão descobrir depois quem você é. E você vai ser demitido da mesma forma. Eles vão inventar alguma coisa. Então não adianta você tentar ser uma coisa que você não é. Você tem que ser você. Então eu falei com a supervisora no período da manhã. Não lembro direito. Realmente se foi nesse dia também a prova do inglês escrita. Só sei que no final da manhã eles me falaram que eu ia ficar pro prova do ICAL a tarde. Depois do almoço. E o que que é a prova do ICAL? Gente. É a prova da língua. É a prova do idioma. É a hora que você vai conversar com a pessoa aí com o gringo, né. Em lesto do inglês. Ou em espanhol, né. Depende da língua que você escolheu. E eles vão analisar se você tem o ICAL. O nível do ICAL pra seleção. Gente, eu tô aqui com a escala de níveis de proficiência linguística da ICAL, tá. Do site da ANAC. Vocês podem ver aqui em cima. O anac.gov.br. Mas eu vou deixar o link pra vocês. Esse link completo aqui embaixo do vídeo, tá bom. Então aqui nós temos do nível 1 até o nível 6. Que é o expert, né. E o 1, como tá dizendo, é pré-elementar. Então aqui ela descreve tudo bonitinho, tá. O que quer dizer, ó. Fluência, compreensão, interações, vocabulário. É legal pra vocês darem uma lida, tá bom. As empresas aéreas normalmente contratam a partir do nível 3. Então se você tem o 3, você já é contratada. Normalmente é isso, gente. Só se alguma coisa mudar ou eles, né, exigirem alguma coisa. Mas pra ANAC, pra aviação em si, na questão da vaga do comissário de voo, o nível 3 já tá ok. Eu vou deixar aí pra vocês esse link. Mas eu vou deixar um pouquinho aí na tela pra vocês darem uma lidinha rápida, tá bom, gente. Isso é o nível do da ICAL, do idioma. Eu fiquei estudando inglês dentro do carro. Fiquei falando inglês comigo mesmo. Eu tava com uma colega, na verdade. Nós távamos passando juntas em todos os processos. E aí uma foi ajudando a outra. Infelizmente ela não passou na prova do ICAL. Mas depois eu recebi notícias dela que ela entrou, acho que foi pra Azul, pra Avianca. E deu tudo certo. Também não era pra ser a vez dela. Eu fiquei muito chateada, porque ela tinha super perfil. Não achei o inglês dela ruim. A gente tava praticando bem, achei legal. Mas não sei o que é que o recrutador exatamente tava procurando, né, gente. A gente não sabe exatamente o que é que ele quer. Então eu estudei pro No Carro lá e fui fazer a minha etapa do ICAL. E você se apresenta pro seu recrutador em inglês. É tudo em inglês. No momento que você tropeçou, for xingar, você tem que xingar em inglês. Vai ser tudo em inglês. Então você cumprimenta a pessoa em inglês. Aí em inglês ele vai te explicar o que ele quer de você. No meu caso ele tinha vários papeizinhos recortados com situações impressas. Aí ele pede ou te dá uma ou pede pra você escolher uma que tinha várias opções. E aí você vai ler aquela situação. E aí quando você estiver pronta você vai falar essa situação pro recrutador. Tudo em inglês. A minha, como eu já disse no outro vídeo, era um voo que ele ia voltar, ele decolou, mas ia voltar por problemas técnicos. E um dos passageiros veio me perguntar por que que tava voltando. E se a empresa ia dar algum respaldo, alguma coisa em relação ao voo que ia atrasar ou não sei o que. E aí eu tentei o meu melhor em inglês, fingindo que a recrutadora era o passageiro, explicar pra ela a situação da empresa. Gente, eu consegui me comunicar, óbvio, mas eu, meu, eu errei muito. Tipo, eu não lembrava como é que era a decolagem, como é que era a pose em inglês. Eu falei a palavra, eu já não lembro que foi em 2015, já tem três anos, né gente. Mas eu não me saí as mil maravilhas não. Mas foi o suficiente pra passar aí no nível 4 e ser aprovada. E aí eu fui pra casa e no mesmo dia, às 4 horas da tarde, eu recebi o terceiro e-mail com os seguintes dizeres. Terceira etapa, exame toxicológico, tanlinhas aéreas. Prezado candidato, boa tarde. Segue as informações para a próxima etapa do processo eletivo. Exame toxicológico, data 19h05, ou seja, dia seguinte, horário 14h20. Então, não adianta você querer parar de usar aquelas coisinhas lá, que você pode usar na cerveja, pra relaxar de um dia pro outro. Não, minha filha, porque o exame é logo ali na sequência. Então, pode cortar tudo aí se você gosta dessas paradas aí, porque na aviação não tem vez. Endereço laboratório tal, endereço tal, procurar por tal pessoa. O contato da pessoa, com o telefone, procedimentos. Levar documento com foto, levar o nome de qualquer substância em uso, medicamentos, suplementos, etc. E ir com a bexiga cheia. Pedimos, por favor, que confirme o recebimento deste. Não sei quais foram todos os exames feitos, eles falam na hora pra você, mas eu não lembro quais foram, tá, urina, sangue, essas coisas, mas eu não lembro, né, exatamente pra que que é, né. Óbvio, né, gente, que é pra, provavelmente, para substâncias ilícitas e outras coisas mais. Por falar em exame de sangue, eu vou tirar uma dúvida que sempre me perguntam, por incrível que pareça, não sabia que ia ter tanta gente com essa dúvida. Me perguntaram assim, Ana, e se eu for soro positivo? Eu não posso ser contratado? Qual que é a situação? Bom, obviamente que eu não sabia essa resposta, bate pronto, mas eu fui pesquisar, fui procurar, fui perguntar, tá. E aqui tem a portaria número 1246, de 28 de maio de 2010. Essa portaria fala sobre essa condição, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem, tá, mas a parte mais importante eu vou ler pra vocês, que é o artigo 2º, que está dizendo o seguinte, não será permitida de forma direta ou indireta nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão, ou outros ligados à relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto ao HIV. Fui orientada de que eles não fazem esse exame nas empresas aéreas, tá, foi o que me passaram, e se por um acaso, entendeu, for feito durante os exames médicos de um CMA ou da empresa, eles também não podem divulgar, então não podem colocar lá no CMA que você é soropositivo, ou divulgar, então se por um acaso fizeram, eles têm que ficar bem caladinho, isso é uma lei, então eles não podem falar. E não tem nenhum tipo de pergunta sobre isso na entrevista, né, gente, claro, pelo amor de Deus, não vai ter ninguém perguntando se você é soropositivo, tá, é uma lei do Brasil, se você for voar em outros países, a coisa é diferente, tá, eu não sei de todos os países, mas, por exemplo, os Emirados Árabes não aceitam, eles fazem sim, e não te admitem se você é soropositivo, mas aí é pra quem quer já voar alto aí, então pesquise no país e na empresa que você quer ser contratado, se eles admitem ou não. E aí, gente, só foi no dia 22, depois, né, eu fiz o exame toxicológico no dia 19, no dia 22 eu recebi o e-mail falando sobre o exame médico, que eles colocam assim, dando continuidade ao seu processo seletivo, e estamos agendando a etapa de exame médico para as vagas de comissário de vó. E aí o exame médico foi agendado pro dia 25 no próprio laboratório médico da Latam, que daí é o exame médico da empresa, que aí eles vão testar a sua audição, coisas bem... é tipo quase um exame admissional, é bem tranquilo. E aí no mesmo dia 25, que foi o dia que eu fiz o exame na Latam, no laboratório, eu recebi o importante e-mail assim, prezado, parabéns. É com imensa satisfação que nós informamos que você foi aprovado para a vaga de comissário de vó. Encabinha a relação de documentos a serem entregues. Bom, aí nós temos um grande problema, porque são muitos documentos. Ela me mandou esse e-mail às 4 horas da tarde, tá, pra ser entregue no dia seguinte, às 11 da manhã, no dia 26, às 11 da manhã. Então ela manda assim, relações de documentos admissionais, arquivo anexo, relação de documentos para abertura de conta corrente, trazer envelope separado, arquivo em anexo, relação de documentos para benefício das passagens aéreas, trazer envelope separado, arquivo anexo, entrega de documentação em 26 dos 5, às 11 horas, no local procurar fulano de tal. Então o que que acontece? Eles vão precisar de documentos dos seus familiares familiares para que eles sejam incluídos na cota de benefício de passagem, que só vai começar a valer depois de 6 meses. Isso foi na minha época, só depois de 6 meses que eu ia começar a valer, mas você tinha que levar tudo até o dia seguinte, que é RG, CPF, comprovante disso, comprovante daquilo, então assim, eu tenho 4, 5 irmãos, sabe? Então foi a correria para conseguir falar com todo mundo, e conseguir cópia e imprimir tudo de todo mundo. Eu vou colocar aqui para vocês tudo direitinho o que pede, tá gente? Eu vou mandar aqui, mostrar aqui para vocês, que é muita coisa, também não dá, eu vou fazer uma planilhinha, eu mesma vou escrever, e eu vou mandar aqui para vocês. São alguns aí, muitos documentos para você organizar, inclusive o comprovante da vacina da febre amarela, para quem tomou a vacina, e para quem não tinha tomado na época, no caso, eu tive que correr ainda nesse período, das 4 da tarde de um dia, para as 11 da manhã do outro, achar um postinho, para poder ainda tomar essa vacina. Óbvio que ficou muito em cima para mim, eu não consegui, mas eu mandei meio para o pessoal, do RH, fui me comunicando com eles, avisando que eu ia dar uma atrasada, que eu estava na fila do poço, não sei o que, cheguei um pouquinho mais atrasada, mas deu tudo certo, e aí eu entreguei minha documentação, e só esperei o próximo e-mail. E então, finalmente, no dia 28 de maio, eu recebi o e-mail, integração, dias 1 e 2 de junho, no hotel, tal, em Guarulhos, que eu não vou ficar divulgando, não sei se eu posso, tá? E aí você recebe e-mail assim, empresados, bom dia, segue programação de integração, que será realizado em Guarulhos, nos dias 1, processo admissional, e 2, integração. Aí eles dão o endereço do hotel, e colocam muito bonitinho aqui, os desenhinhos do que vai rolar, né? Que é que eles falam, por exemplo, vão falar sobre concessão de passagens, TAM viagens, TAM previdência, Grêmio, aí vai ter intervalo, vão falar sobre assistência médica, vão falar sobre a foto do crachá, daí vai ter o almoço, aí vai a abertura de conta no Santander, benefícios, assinatura de documentos, entrega de formulários, e aí oficialmente, você já está preparado para começar o seu treinamento na empresa. E aí no mesmo dia 28, você recebe o e-mail com as datas de início dos treinamentos, tá? Ele começa, esse recebe o e-mail assim, prezado, boa tarde, segue anexo com data de início de treinamento, e cronograma de uns 3 meses de treinamento, que não adianta você ficar preocupado, se você esqueceu, qual é a reação do fogo, entendeu? Sendo que você tem 3 meses ainda, para relembrar tudo isso, e aprender tudo de novo. Então eu tenho aqui um cronograma, tá? Eu vou mostrar bem rapidinho para vocês, olha aqui que legal. Esse aqui foi o meu cronograma, nós temos aqui os dias e as aulas. Só para você dar um gostinho para vocês, a gente tem o cronograma, o mês de junho, tá? Começou no dia 8, na segunda-feira, que começou o treinamento. Então ele começa 8h30 da manhã, e vai até 5h30 da tarde. Só para vocês terem uma noção, mas também motivo para outro vídeo, mas só para deixar um gostinho, no primeiro dia tem abertura e briefing inicial, imagem pessoal, destinos e benefícios Latam, serviços aeroportuários, cultura Latam e qualidade, disciplina de voo, e administração de operações, gerência e procedimentos a bordo. Cada instrutor, é igual o curso de comissário, cada instrutor tem uma especialidade, e você tem horário do almoço, horário do break, e aí vai nessas aulas aí, por 3 meses, você com a sua turma, você tem o teu número de turma, e aí eles dão para vocês muitas coisas legais para fazerem, que eu não vou contar agora, que não é o objetivo desse vídeo agora, mas para o próximo. Então foi assim que eu entrei para a Latam em 2015, comecei meu treinamento em junho, e aí eu fui para a instrução de voo, e para voo, mais ou menos em setembro, então tem muita coisa legal para contar, tem o treinamento da Latam para contar, tem a instrução de voo para contar, é tanto assunto que eu quero dividir com vocês, se gostou, dá um joinha para mim, se inscreve no meu canal se não é inscrito, e coloca aí nos comentários, tudo o que vocês querem falar, todas as perguntas que eu respondo a todo mundo, ah, e corre lá para o Instagram, para me seguir também, para a gente ser amigo, tá? Mais uma vez, foi uma delícia gravar para vocês, um beijo no coração, e até a próxima. Tchau!